Vem a bomba ali Vem a bomba ali As coisas estão mudando devagar Preciso de ti aqui meu tio Pra passar tua experiência na Europa Vem, com a tua experiência me auxiliar Mostra pra o povo que mudare Não custa nada, sou o pai Ai, eu não quero mais motivar Ficar olhando os outros pais